Estamos ao vivo. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. E aí, Mugagada? Vamos chegando para mais uma live da nossa super maratona. Da maratona mais pontual do mundo. É, elas estão esperando que eu ia chegar umas três e meia. Quatro horas. Três e vinte. Mas eu cheguei agora e quem já está chegando, já bora aí compartilhando. Marcando trinta e duas amigas e colocando uau que a Magali merece. Ana Paula Souza, compartilha aí com trinta e duas amigas, hein? Chama a mulherada para live. Eu já estou aqui adiantando o passo, enquanto o pessoal não chega, enquanto o seu lobo não vem, eu já estou aqui cortando, porque eu sou espertinha e eu já deixei costuradinho. Às vezes, né, gente? Eu sou espertinha, né? Hoje a gente vai fazer pouca coisa na máquina, já está tudo assim bem adiantado. Do jeito que a gente gosta. Do jeito que a gente gosta. Pela manhã nós fizemos o vestido, o vestido, a calça e o saiote. E agora a gente vai fazer o que vai na mão da nossa florista, para a noite a gente... Fechar com chave de ouro. Exatamente. E olha só, meninas, vou explicar como vai ser o nosso projeto. Nosso projeto eu vou disponibilizar na segunda-feira ou terça. todos os projetos, todos os moldes da nossa maratona de hoje e de amanhã. Vai ser uma apostila bem bonita, toda vetorizada, do jeitinho que vocês gostam. Mas, para vocês ganharem essa apostila, vocês têm que compartilhar a live. Tem que ter bastante compartilhamento e bastante pessoas na live, tá? Para vocês ganharem a apostila de vocês, super recheada de projetos, na semana que vem. Os projetos da primavera, tá bom? Bye, Magali Jeremias. Tá bom ou o que mais? Então, vocês vão compartilhando aí. Isso mesmo, Gabi. Compartilhando, vão chamando as amigas para ter bastante compartilhamento. Isso mesmo, senão vocês não vão ganhar essa apostila maravilhosa, hein? E você ganhou um boa tarde especial do tio Jorge. Oi, tio Jorge. Saudade de você, meu lindo. Bora? Tô cortando. Let's go. Tô esperando chegar mais gente para começar essa live. A Alessandra disse que tava na roça, lá não tem internet. Menina, bota uma antena nessa roça. Gente, essa tesoura tá maravilhosa. Quer que eu pegue outra? Por gentileza, Gabi. Cadê a minha preta sanguinária? Essa aqui que eu gosto dela. Essa aqui dá dor nas mãos. Bom, já chegou bastante gente. As meninas estão dizendo que eu troquei de roupa. Eu vou ter uma blusinha para combinar com as flores que eu vou fazer. Opa, deu spoiler. Opa, deu spoiler. Deu? Deu. Por quê? Você falou que ia fazer uma coisa para as mãozinhas e não revelou, fez um mistério e agora soltou. Não, não soltei. Eu disse que... Eu disse, eu disse, eu disse, né? Você falou. Eu disse que ia fazer uma florzinha combinando com a minha blusinha, né? É, gente. Nós vamos fazer agora o que a nossa florista tem nas mãos, que são flores. Flowers. Flores e passarinhos, porque ela é cheia de detalhes. A minha espessura está péssima. A Ana Paula está aqui, marcando todas as amigas dela no comentário, viu? Estou vendo, estou vendo. Ela chamando o Laércio, o Chão, o povo, gente. Hoje é sexta-feira, né? Todo mundo sai para fazer as coisas. Sai para ir no supermercado. Ou então tem gente que já está voltando do trabalho. Tem gente que está no trabalho. Tem gente que eu vi hoje de manhã nos comentários. Um olho no patrão e um olho na live da Magali. Um olho no chat e um na live da Magali. Ó, a Selenita já chegou. Não, nenhuma das veias é boa. Essa aqui está boa. Essa é a presta. Meninas, ó, o que eu fiz? Estou cortando pétalas, tá? Desenhei as pétalas, tá? Ó. Blogueirinha, Gabi. Desenhei as pétalas. Certinho. Tá? Tecido direito com direito. Eu estou usando aqui moletom. Paz, né, meninas? Mas é, moletom. Eu não fico presa ao tricoline. Bom, quem me segue há muito tempo já sabe. Eu uso bastante tecidos alternativos. Eu procuro outras coisas. Então, aqui eu estou usando um moletom, tá? Se a Magali quer, ela vai lá e faz. E faz. Isso mesmo, Gabi. Então, ainda mais agora que a gente está com uma falta de tricoline. E a gente já andou escutando aí dos nossos fornecedores, que as fábricas não estão tendo tecido para fazer os nossos tecidinhos maravilhosos. Então, o que a gente tem que fazer é se adaptar e usar outros tecidos, né, gente? Vocês acreditam que aqui no Brasil não tem a matéria-prima, que é o algodão? Um país grande desse que planta algodão adoidado? Pois é, não tem. Porque a gente vende para todo mundo lá de fora e não fica com nem um pouquinho para cá. Ó, cortei as minhas pétalas. Essa flor aqui eu já fiz uma vez com vocês. É uma flor bem fácil, tá? Já risquei aqui os meus passarinhos, tá? Logueirinha. Logueirinha. Costurei no risco. Direito com direito, já costurei no risco. Eu deixei um buraco tão pequeno aqui que vai ser difícil, difícil de desvirar esse negócio aqui, gente. De que esse buraquinho aqui, ó, tá difícil. Mas vamos lá. E vão animando, mulherada. E vão animando, porque hoje é sexta-feira, sextou. Com Magali Jeremias e Gabizinha. Gabizinha fofinha. É, se você tá dizendo. É, se você diz. Ai, gente, eu queria que você desse a cara dela. Não, deixa eu contar. Eu terminei ontem uma boneca, né? E aí a gente sentou na frente da boneca e eu falei assim, e agora, que nome que eu coloco? E aí ela ficou assim, olhando assim pra mim. Aí eu falei assim, eu não sei que nome que eu dou pra ela e tal. Aí uma eu já tinha colocado o nome de uma amiga, que é a Mara. Falei, ó, essa aqui vai chamar Mara. A Mara Couto. E aí eu fiquei olhando pra outra boneca e falei, que nome que eu dou nessa, hein? Aí ela ficou assim, olhando assim, com aquela cara de que caiu da carroça. Aí eu falei assim, Gabi? E aí ela falou, ah, se você diz. Falei, ah, bonita. Ah, se você diz, falei, tá bom. Então vai ser Gabizinha fofinha. Amanhã vocês vão ter que adivinhar qual que é a Gabizinha fofinha, tá? Mas tá muito na cara qual que é, viu? Não queria dizer nada não, porque a boneca é minha cara. Ah, é? Uhum. Ó, gente, desvirei o nosso passarinho. Agora vamos tirar aqui esse rabo, ó. Ele dá uma engasgada aqui, ó. Aí a gente vai pegando aqui a agulha, ó, e vai puxando bem devagar, tá? Ó, começou a abatação, gente. Vocês estão ouvindo? Tomara que não. É, se tu diz, né, Peca? Foi bem que ela disse, ah, se você disse, falei, ah, bonita. E por fim, essa boneca ficou batizada de Gabizinha fofinha. Merecida, né? Pode deixar, Mônica, eu vou fazer uma japinha. Calma, calma que tá na lista. Ó. Desvirei. Graças a Deus, consegui. Agora bora pra outra. Não, não é passarinho não, Selenita. É o vizinho batendo. Tão fazendo reforma. Eu como sou um ser que nunca saio lá fora, então eu não sei quando tem reforma. A gente descobre quando escuta. Exatamente. Gente, mas tá um calor aqui. Vocês estão com calor? Nossa. Tá aqui a luz? Não, tá calor mesmo. Tá abafado. Ai, Jesus, me abana. Por que que eu não desvirei essas merdas, essas passagens, né, gente? Aí eu tenho que ficar passando isso aqui, ó, ao vivo, ó. Ao vivo e a cores. Ao vivo e a cores. Ô, Jesus. Pronto. Desvirei. Quero ver pra encher agora, ó, o tamanho desse buraco. Por que que eu faço isso aqui? Agora bora encher as pétalas. Enquanto eu vou desvirando as pétalas, vocês vão me contando aí uma fofoca. Ai, como que é o nome da Maria, né? Ela contou pra onde ela vai viajar. Ela vai visitar a mãezinha dela que tem 93 anos, viu? Assim que a gente gosta de saber tudo. Maria do Livramento, não é o nome dela? Aham. Isso mesmo. Vai visitar a sua mamis. Dá um beijo nela bem gostoso. Semana que vem eu vou visitar o meu papis. O papis não esquecer da minha pessoinha. O papis tá esquecido. E a filha que é carinho. E a filha que é biscoito. Ó, gente. Olha que bonitinho que fica. Olha. Lindo, lindo, lindo. Nem parece que é moletom. Olha que lindo que fica, ó. Blogueirinha. Blogueirinha. Senão ele some na sua blusa, né, mãe? Tá lindo. Teve gente que deixou o arroz defumado de manhã por causa da live. Bem-vinda ao meu mundo, né, querida? E nem precisa de live pra isso acontecer, tá bom? Olha, a Rafaela Martins comentou. Tô doida por um desvirador de bonecas desse. Tem na loja? Ainda não. Mas vai ter, Linas. Vou contar pra elas o ocorrido. Não conta. Porque tinha sim pra vender e ela pega tudo pra usar. Ela fala, ah, não vou vender isso aqui, não. Ela chegou ontem com três. Novinho, assim, ó. Esse aqui tá zero bala, ó. Novinho. Mãe, eu vou pôr esse aqui pra vender na loja porque tá novo. Eu falei, não, deixa aí que eu vou usar. Acho que eu tenho dez. Só que eu coloco um em cada lugar porque eu vou perdendo e vou achando os outros. É por isso que ela tá morrendo de rir quando vocês perguntaram se tinha pra vender. Ai, gente, isso é um mal, né? É um mal necessário. Olha, a Tia Ju já chegou te mandando boa tarde. Boa tarde, Jujuba. Como é que tá hoje? Já botou a cervejinha no congelador? Porque eu sei que você e o Maurício gostam. Gosta de uma cervejinha. E hoje é sexta, hoje pode. Hoje pode, hoje deve. Hoje deve. Ó. E haja pétala. Tô ficando já cansada, meninas. Olha, mãe, vamos visitar a nossa queridona Kátia Davis, a nossa gaúcha. Ela comentou, aqui em São Leopoldo está calor, mas amanhã é previsão de friozão. É, eu vou ficar aqui mesmo. Embora eu esteja reclamando do calor, eu não sou uma pessoa do frio. Eu sofro muito no frio. Olha lá, ela disse que já comprou, gente. Ela já comprou a cervejinha dela. Ó, menina, vocês vão tendo paciência aí com a minha pessoa, porque eu não desvirei, não tive tempo. Eu tava deitada assistindo a minha série. Mentira. Verdade. Só que não. Brincadeira. Não tô brincando. Não tô brincando, tá sim. Ai, meu Deus. Tem tempo. Ô, gente, o artesã precisa descansar, né? Ela precisa de seus bons momentos. Ah, sim. Olha, mãe, o Rômulo. O pai tá assistindo. O Rômulo também? O Rômulo comentou aqui, parabéns, grande amiga e madrinha de casamento. Um beijo, afilhado. Afilhado e afilhada. Beijo, beijo. E beijo pro meu papo, se o papai tá assistindo. Todo mundo dando oi aí pro meu pai. Seu mesmo. O papo tá assistindo. Fala que eu mandei beijo pra ele, mãe. Ah, velho, sem vergonha. E ela segue desvirando. E ó, meninas, e vão compartilhando aí. Tem que ter muito compartilhamento pra eu liberar a apostila pra vocês semana que vem, hein? Isso mesmo. Depois que acabar a live, eu vou lá ver quantos que compartilharam, hein? Vou conferir. Meta, 50 mil. Mas depois você fala assim, meta, 50 mil, o pessoal já vai ligando a live e indo embora, Gabi. Ai, gente. A gente não tem uma meta. Mas quando a gente atingir a meta, a gente vai dobrar a meta. A gente dobra a meta. Isso mesmo. Isso mesmo. Olha, a... A Gleide tá falando da minha maquiagem. Olha, eu capichei. Tá, combinei com a blusa. Combinei com a flor. Porque é o quê? É primavera. Te amo. Só sei essa parte, amiga. E blogueirinha que se preza faz uma boa make, né, mãe? Faz uma boa make, gente. Eu assisto vídeos de blogueirinha que faz maquiagem, gente. Isso mesmo. Adoro. Tem que, ó, cuidar da cutis. Cuidar da cara, porque, né, o tempo vai passando e a gente vai ficando com a cara estragada. Então, tem que cuidar. Nem só de bonecas vive-se uma mulher, né? Não, não. Pronto. Já desvirei as minhas pétalas. Vou contar quantas pétalas tem. Uma, duas, três, quatro, cinco. Uma flor. Uma, duas, três, quatro, cinco. Duas flores. Uma, duas, três, quatro, cinco. Sobrou três. Reserva. Então, aqui eu tenho três flores. Dois passarinhos. Você fez quatro, assim, ó, com o dedo. Ah, eu fiz três flores e mostrei quatro? Aham. Então, tem três. Aí, mostrei dois. Ai, meu Deus. Ai, Gabi, você é ridícula. Gente, vamos encher os passarinhos, Gabi? Filma aqui a minha mesa. Olha lá, tá todo mundo dando oi pro papo. Olha, gente, olha o tamanho desse buraco. E vamos de paciência. E esse plumante é daquele que eu adoro, sabe? Daquele que é ruim pra caçamba. Lascas de pedra. Ó. A pessoa que faz o plumante, ela tem que pensar na artesã. Ela tem que pensar que a artesã precisa de uma coisa fácil. Ai, sabe quem tá aqui, mãe? A nossa prima, Mônica de la Torre. Ah, Mônica de la Torre. Beijinhos. Mandou boa tarde pro vô. Ah, boa tarde pro vô. Que é tio, né? Oi? É tio, né? Se ela é prima, é o tio. É o tio. Tio Humberto. 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 A Ingrid é a nossa contratada, a mais nova contratada, gente. Aí eu falo, Ingrid, e ela só dá uma risadinha. E não esquece, meninas, de compartilhar e marcar pelo menos 32 amigas. Gente, bora chegar em 600? Vamos, vamos. Vamos que vamos, gente. A Zanetti perguntou, poderia nos mostrar a decoração pronta? Queridonas, conta para a Zanetti. Aqui é tudo na surpresa. É tudo na hora, amiga. Tudo na hora. Você tem que ficar até o final para ver. É assim que funciona. Só sei que eu sou assim. A nossa maga linda. Olha, eu vou mandar um beijo especial para o meu avô, que quer ver o meu rostinho. Depois eu ligo por vídeo. Ó, gente, passarinho pronto. Vocês lembram quando a gente era criança, que tinha um negocinho assim que a gente assoprava assim e saía bolinha? Vocês lembram de passarinho? A Gabi fez uma cara aqui. Achei duvidoso. Eu não lembro se saía bolinha ou se a água ficava chapalhando aqui dentro. Não era fumaça não, né? Não, não era fumaça não. Era água com sabão mesmo. As meninas vão lembrar. Na hora que eu peguei aqui, eu lembrei do negocinho que a gente soprava e ficava fazendo bolinha. Parece um cachimbo. Era um apito. Aí, ó, a mulherada sabe, ó. Um apito, aham. A outra sabe de nada, inocente. Pois é, gente. Produção do céu. Que calor é esse, produção? Abre um pouco aquela janela ali, Gabi. É que essa live tá um arraso. Tá hot? Tá hot. Abrei essa janela, pelo amor de Deus. Não dá pra abrir a porta, né? Só entra muito barulho. Hoje é 50 tons de Magali Jeremias. 50 tons? Tá bem hot mesmo, hein? Uhum. Ó, gente, já fiz o rabito. Agora falta só o corpinho. Meu Deus do céu, hoje tá um barulho aqui na vila, né? Tá. Em plena sexta-feira, né? Tá. Meu Deus. Olha lá, a gente tá passando uma jamanta aqui na frente. Eu nem sei se existe mais jamanta. Nossa, a gente entrega a idade da gente quando a gente fala essas coisas. Jamanta. Quem aí conhece uma jamanta? Meu Deus. Ai, gente. A gente entrega a idade da gente quando fala. Olha lá, o vovô tá assistindo e comendo risoles. Aham. Sem vergonha. Ele não pode comer risoles e tá com 100 risoles. Se entregando, né, velho? Aham. Mas hoje pode, dia sexta, né? É. Risoles. Uma hora dessa, velho, sem vergonha. Ó, gente. Terminei. Ai, que bonitinho. Ó, o buraquinho tem que ser pequenininho, ó, porque fica assim, ó. Olha aqui, ó. Fica um buraquinho ótimo. Pra gente fechar depois. Sensacional. Muito bem. Agora, vou desfachar esse saco e vou pegar aqui os meus peltos. Eu vou fazer, ó, o miolo da flor nessa cor. Ele é bem fluorescente. Mas vocês podem fazer da cor que vocês quiserem, tá? Amarelo, branco. Marrom. 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 Preto. Preto não, que eu acho que não fica bom, né, o fundinho da flor. Eu vou fazer esse fluorescente aqui porque é pra aparecer bem, tá bom? Mentira, eu tô tinha lá atrás. Eu bem que procurei o amarelo, mas eu não tinha. Eu não consigo mentir, gente. Podia ficar aqui falando, vai, eu vou fazer dessa cor porque é uma cor do verão. É muito primavera, mas é mentira. Eu não tinha amarelo. Ela mesma se entrega. Por isso que eu falei, vocês podem fazer amarelo, pode fazer rosa, marrom. Eu vou fazer com esse fluorescente porque é muito primaveril. Ai, gente, essa cor é horrível. Eu vou fazer com ele. Ai, meu Deus. Ai, gente, o que é pior que isso aqui depois vai ficar ali na minha varanda? E eu vou ficar vendo esse miolo dessa cor. Bom, já cortei três miolos, tá? Agora, bora lá. Vamos começar a montar o nosso, o arranjo da nossa boneca? Gente, no final, no final da noite, vocês vão gostar muito dessa boneca. Muito. Vocês vão ficar muito felizes com esse projeto. Ó. Vou fazer aqui um fuchico. Jesus do céu, olha como é que essa caçamba bate. Vocês não estão ouvindo, né? Não dá pra ouvir direito. Mas tá um barulho muito chato. Bota chato nisso. Eu tô de cara, mãe. A Juliana disse que vai ter que tomar um banho. Se mijou, lascou. Ai, Ju. Tem plumante aí do lado? Tem. Por quê? Eu já ia pegar. Não, tá aqui, ó. Meninas, ó. Uma bolinha de plumante. Esse plumante, ele é tão bom que o jeito que a gente coloca, ele fica, olha. Eu acho que vai ficar bonitinho com esse miolo, assim, florescente. Tomara que fique. Eu acho que vai, viu? Qualquer coisa a gente cola uns negócios lá em cima. Umas florzinhas de rococó. Ai, gente, ó. Pega ali. Broqueirinha. Tá focando? Certinho. Vou pegar mais plumante. A Mara Alves comentou. O Magali é muito original. Super. É que na hora que eu fui pegar o feltro, já era... Acho que faltava uns quatro segundos para as três. E eu queria entrar as três. Porque eu disse que eu vou entrar no horário todos os dias. Menos nos dias de terça-feira. Aí, eu fui procurar o feltro. Não achei o meu amarelo. Achei esse. Eu disse, ai, vai esse mesmo. Só que quando eu cheguei aqui lá, é meio... Meio apagadinha a luz. Quando eu cheguei aqui, eu falei, nossa. Vai ficar lindo, olha. Deixa eu ver. É o meu amor pela mangueira, gente. Aí, a Tia Gil comentou. Você é o cara. Trava na beleza. Trava na beleza, Ju. Fazendo mais um fuchico? É, são três fuchicos. A Ellen está rindo aqui. Miolo reluzente. É, reluzentaço. Eu estou quase indo lá procurar o amarelo. Mas eu acho que no final, ó, vai ficar bonitinho. Ó, no final... Meu Deus. Ai, gente, eu vou lá buscar o outro. Não vai, Nádia. Você consegue. No final, olha que lindo que vai ficar. É melhor trocar. Tem um aqui, Gabi. Eu vou correr uma pra ficar a outra. Ai, gente, que horror. Questão de minutinhos, meninas. E ela já está chegando. Olha, um beijo pra Mônica Yamamoto, a Elisânia Braga, a Elayne Cristina, a Regiana Ribeiro, a Eloá Correia, a Marta Lima. Consegui pegar um branco, gente. O miolo branquinho vai ser agora? Miolo branco. Eu não achei o amarelo. Eu não achei o amarelo porque a Ingrid arrumou esses dias pra mim. Quando está tudo bagunçado, gente, eu acho tudo muito rápido. Mas aí quando arrumam, eu não acho. Ah, não, não vai dar, né, com esse amarelo. Nem sei se isso é amarelo. Eu não sei nem por que eu tenho esse feltro aqui. Porque eu nunca comprei isso aqui. Eu devo ter ganhado em algumas, sabe essas sacolas que a gente ganha? Acrilex, feltro Santa Fé. Acho que foi em algum festival que eu ganhei essa sacola que vem esse feltro. Eu nunca ia comprar um feltro dessa forma. E já fica a dica, né? Não, tem trabalhos que necessitam de um feltro dessa cor. Fazer um sol, né? Sei lá, gente. Um negócio bem escalafobético. Eu tinha uma amiga que falava essa palavra. Escalafobético. Eu não sei o que é. Mas todas as vezes que ela ia usar um negócio muito colorido, ela usava esse. A tia Cassinha? Não. A tia Lu Alves. Ela fazia as bonecas delas todas com o cabelo assim, muito colorido de lã. rosa, pink. Tia Lu Alves lá do Rio. Ah, tá. Eu lembro dela. A gente ia almoçar na casa dela. É. E aí ela fazia tudo assim. Eu falava, vai amiga, mas que cor de lã a gente fazia aula juntas. Ela falava assim, aí eu gosto de bonecos, calafobética. Tá bom. Tá bom. Cada um com gosto, né, gente? Nossa, que legal que você falou dela agora. Eu lembrei dela. Ela era muito, muito boa. Eu gostava dela. Tio de bom ela. Olha lá, gente. Vai ficar melhor, né, gente? Ó. Outra coisa. Nossa, gente. Outra coisa. Ah, você tava colocando por cima do... Ai, você acha que eu vou encher isso aqui de novo? Já tinha uma pronta. Ai, meu Deus. Ó lá, ó. Já tinha uma pronta, Gabi. Vai ficar bem melhor. Ó. Isso aqui vai, ó, pro santo, gente. Ó, a Sandra Mara quer saber se no site tá escrito lançamento. Lançamento? Do quê? Depende? Tipo assim, os produtos novos, as novidades. Não sei, eu acho que não. É assim, ó. Se você tá no computador, quando você abre o meu site, tudo que foi cadastrado novo é o que aparece primeiro. Eita, Pipô. Agora eles estão literalmente na frente da minha casa, gente. Vou fazer aqui rapidinho, tá, gente? Olha, mãe. Tem umas dizendo que vai ficar bonito com o amarelo, viu? O amarelo vai ficar bem bonito. Depois eu vou passar um negócio aqui nesse branco. Fiquem tranquilas. Amarelo sempre fica mais bonito, mas tem que ser amarelo, amarelo, né, gente? Não amarelo fluorescente. Não, esse amarelo aqui não rolou, não. Ah, e aqui, ó. A Sônia disse que escalafobética é o mesmo que estranho, diferente. Muito bem, é do jeito que ela gostava. De boneca de escalafobética. Ai, eu jurava que era alguma coisa assim, fabuloso. Não, não. É estranho. Escalafobético. Ai, olha a Mônica e a Mamoto comentou. Gabi, meu netinho está aqui comigo e ficou todo feliz que você falou o meu nome. Manda um beijo pra ele, é Enzo. Enzo! Beijo! Beijo, Enzo! Faz assim, ó, mãe, ó. Beijo da Magalinda. Ó, beijo da gorda. Não! Beijo da larga. Comecei uma dieta, gente. Vocês viram lá no grupo Magalete Queridonas, né? Que eu chamei vocês pra começar uma dieta, né? Eu corri bastante esse dia, fiz uma caminhada. Quando eu cheguei, eu comi meio pudim e três sanduíches, tá? Porque me deu fome. Ela correu foi a da dieta. Olha, a gente tem mini fã também, viu, mãe? A bonequinha Elora, filha da Gleit, tá assistindo a live. Beijinho, Elora. A Elora é uma bonequinha. Ela é a coisa mais linda. Tá cheia de bonequinha no nosso grupo. Tem as netinhas, tem as filhinhas, as sobrinhas. E as próprias queridonas. E as queridonas, sem falar nas nossas queridonas, né? Isso mesmo. Gente, vocês estão com saudade da culinária? Do nosso grupo? Logo, logo a gente vai voltar, viu, com as nossas culinárias. Ai, aproveitando que você falou do grupo, a Lúcia Helena perguntou como ela entra no grupo. É só digitar Magaletes Queridonas na barra de pesquisa do Facebook. Muito bem, cadê a Selenita? A Selenita daqui a pouco já taca na cara de vocês o link. Não vai demorar muito. Não vai demorar muito. Ai, mãe, a Maria de Fátima perguntou se você tem loja física. Não, só a do site. Que é www.magalijeremias.com.br Aliás, gente, eu acho que eu vou ter que abrir uma loja física, porque o bagulho tá ficando pequeno aqui em casa. Ai, eu vou trabalhar no caixa com dinheiro. Só vou aceitar notinha de 200. Vem lá pro Guará. Eu nem peguei uma notinha de 200. Nem eu. Não sei nem qual é a cor. Eu tava chamando o lobo Guará, mas eu sabia que cor que é o lobo Guará. Tô jogando pro universo, mãe. Quem sabe, né, gente? Eu tenho que abrir alguma coisa, porque o espaço aqui tá ficando muito pequeno. O meu marido já reclamou, porque eu tirei todo mundo da sala, porque aqui era a minha sala. Aí eu tirei todo mundo pra poder fazer o lugar de fazer as lives, porque lá no ateliê lá atrás não tinha wi-fi. Não é que não tinha, não pega o wi-fi direito lá. Então eu mudei pra cá e eu disse pra ele que lá no ateliê eu ia deixar a sala de TV e a sala pra gente fazer refeições. Aí ele falou que tá bom. Aí agora eu transformei aqui no ateliê. Lá atrás eu transformei, ainda continua no ateliê. Já tem acho que um mês que ele tá comendo com um prato no colo e ele fica bravo todo dia, porque não tem mesa que tá assim. E aí eu tô assim, gente. Tô todo lugar tomado pelas minhas coisas. Então eu acho que eu vou ter que ir procurar um lugar e salvar o meu casamento. A refeição do maridão. Então eu vou ter que procurar um lugar fora daqui e salvar o meu casamento. Ah, é engraçado que ele monta o prato e ele fala, me prometeram uma mesa de almoço? Toda vez, é o mesmo discurso. É, me falaram que eu ia pegar a sala, mas ia ter uma mesa aqui pra gente almoçar, mas tá difícil. Toda vez, gente. Pronto, já fiz. Agora eu vou montar as flores? Mira aqui, Gabi. Tô pegando aqui a minha linha. Linhazinha de pês-ponto. Ah, e um abraço pra Elane e o marido dela, Ezequiel, que estão assistindo a gente. Abraça, Elane. Abraça, Ezequiel. Bom, meninas, a gente vai fazer isso aqui, ó. Tá? Unindo. A gente vai unir, ó. Vamos fazer daqui o fuxiquinho. Para tudo que a bonitona chegou, viu? Dando boa tarde, suas lindas. Bye, Nina Paiva. Ah, Nina Paiva. Nina Paiva já chegou. Ah, Zane. E já chegou a chamar nas amigas. Ana Mancília, a Elisângela. Isso mesmo, Tia Nina. Agora só falta mais 30. Duas já foram. Só falta 30, Nina. Vai que você consegue. Ah, e um beijo pra Iranilda Pinto também. Beijo, Iranilda. Beijo, Iranilda. Beijo, Iranilda. Beijo, Iranilda. Beijo, Iranilda. Olha lá, a Teca conseguiu um lugar para fazer o ateliê dela. Ó, gente. Unir. Tá? Filma aqui, Rubi. É muito facinha essa flor aqui. E linda. Parece um projetinho mequetrefe, mas não é. Daqui a pouco vocês vão ver, vai ficar lindo. Ó, mãe. A Solange Lira quer saber qual o número do extenso da boneca atrás de você. Qual delas? Essa aqui é o número 3. Ó, gente. Agora nós vamos fazer a nossa flor, tá? Olha, a gente tem queridonas novatas, viu? A Ellen Joyce comentou a primeira vez na live da Magali. Seja muito bem-vinda, Ellen. Seja muito bem-vinda, Ellen. E tem uma regrinha, hein? Já chega compartilhando. E marcando as amigas. Ó, a Inês Menezes comentou. Maga, mãos de fada. Ó. Ai, gente. Eu queria ser bunda de fada. Barriga de fada. Imagina a bunda da fada. Deve ser lisinha. Não deve ter celulite a bunda da fada. Pronto. Eu quero ser tudo. Eu quero ser mão de fada, perna de fada, bunda de fada. Tá bom? Fechado? Ai, meu Deus. Só tem idade, né, mãe? É, a gente não cresce nunca, né? Olha, a Silvana Rosa perguntou. Essas pétalas são de feltro? Não, minha querida. Essas peças... Pétalas? É de moletom, tá? Tecido de moletom. Que você encontra lá... Ó, agora eu tô maracolto. Que você encontra lá no meu site. www.magalijeremias.com.br Que ela faz assim com o dedinho. A minha amiga Mara. É pra jogar o feitiço, né? É pra jogar o feitiço. Ela joga o dedinho e joga a feitiço. Ó, gente. Olha que gracinha. Ficou bonito com o branco também, gente. Ficou linda. Ficou linda com o branco. Agora eu nem tenho aquele verde horrível. Eu vou mostrar o que eu encapei hoje. Podia ter deixado. Vamos ver como ia ficar, né? Ai, tia Lúcia. Vou imitar seu pai. Cacacá. Minha primeira vez aqui. Estou adorando. Minha primeira vez aqui. Amando. Ele é terrível, gente. E um beijo pra tia Lúcia, né? Beijinho, tia Lúcia. Olha, Tereza, Abreu, quer saber de onde nós somos. Nós somos de Guaíra, Paraná. Nós estamos morando em Resende. Nós moramos em Resende, Rio de Janeiro. Perto e de Volta Redonda. Peneda, Itatiaia. Essa pergunta é proibida aqui nas lives. Porque se pergunta de onde você é, pronto. Magali quer contar toda a trajetória de vida. Na verdade, gente, eu nasci em Terra Roxa. Meu marido morre de rir. Porque eu sempre falo que eu sou de Guaíra. Ele fala assim, mentira, é de Terra Roxa. Terra Roxa é menor ainda que Guaíra, mas é uma cidade muito legal. Tem lá no Paraná. Divisa com o Mato Grosso, do Sul e com o Paraguai. Mas eu gosto mesmo de Guaíra, gente. Bom, foram 26 anos na terrinha. Ó, gente. Agora. Olha, mãe. A sua amiga Edith também tá aqui te mandando beijinhos. Beijo, Edith. Edith de Portugal? Aham. Edith, beijo. Eu tô te devendo uma ligação, Edith. Lembrei agora. Mas eu vou te chamar, tá? Pra gente bater um papo. Ó, gente. Olha que lindo que tá ficando. Lindo, lindo, lindo. Lindo, lindo, né? A Cristiane perguntou se pode usar feltro. Pode usar feltro, minha flor. Ficou uma gracinha, mãe. Ficou. Esse tecido deu um caimento muito bonito. Como você diz, caimento. Caimento. Sempre aprendendo. Ó, gente. Vamos fazer a última. Vamos fazer a última. Cinco pétalas. Cinco pétalas. Cinco pétalas de moletom. Mas não é qualquer moletom. É o moletom que você encontra no site da Magali Jeremias. Olha lá, gente. Quase, quase. Última flor. Graças a Deus. Amém. Amei, Jesus. Ela lembra as flores assim, ó. Quando tá assim. Do... Da paisagem do Bob Esponja. Verdade. Mas aqui é da Floribela. Floribela. É pra você, meu coração. Tum, 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 co, co, coração. Tá contente? Eu digo, vem, vem, vem. Eu ia tentar encaixar a maraçona da Magali Jeremias, mas não rolou. Não rolou, né? Olha lá, gente. Olha que florzona mais bonita. Ficou uma gracinha, mãe. Ó. Pronto. Peguei um tecido marrom. Pode ser juta. Pode ser tricoline marrom. O que vocês quiserem aí, tá bom? Eu vou costurar aqui, ó. Mas esse daí, qual que é o tecido? Esse aqui é um tecido de tapeçaria. Tapeçaria. É. Esse é um que eu encontrei uma vez. Achei muito legal. Comprei. Mas já tá acabando. Ó. Peguei aqui. Dobrei. Vou passar uma costura aqui e vou passar uma costura aqui, tá bom? É um saquinho que ela carrega nas mãos. Ana Vicente de Portugal tá aqui mandando beijinhos. Beijo! Roseli, eu também uso pra fazer bonecas. Principalmente pra fazer casaco. Eu uso muitos tecidos diferentes pra fazer casaco. Se eu gostar da cor, da textura, eu compro. Igual esse aqui, ó. É tecido pra sofá. Sofá de ônibus, tá? Eu comprei porque eu achei que ia ficar muito bonito um casaco com ele. E, de fato, ficou. Ó, mãe, tem uma pergunta boa aqui da Roseli Brito. Magali, você usa esse moletom para as roupas de bonecas também? Uso. Uso também pra fazer casaco. Ó, meninas. Tá? Eu vou fazer uma leve caixinha de leite, tá? Dou uma dobradinha aqui, ó. E passo uma costura. Olha, a Joana Gregório comentou. Essas flores já deram umas ideias. E, gente, vocês não podem perder amanhã. O negócio que eu vou fazer com essas flores. Com as mesmas. Segura. Não, não vou falar. Tá? Estão perguntando qual o tecido das rosas. É moletom, viu, gente? Ó, vou dobrar mais uma vez. Ó, a Sandra Guimarães perguntou. Quais as cores tem de moletom? Rosa. Eu tenho essas duas cores, ó. É um kitzinho, tá bom? Calma aí, não deu pra ver. E nem preciso dizer que você encontra no ateliê Magali Jeremias, né? Não, não preciso nem dizer que é no site www.magalijeremias.com.br. Cadê? Tinha uma latinha aqui hoje, cheia de muso. Onde vocês colocaram? Nunca nem vi. Nunca nem viu, não. Ela tava ali no canto. Um baldinho. Um baldinho, cheio de matinho dentro. Tá vendo, né, gente? Vai vendo. Vai vendo, gente. Eu deixei aqui separadinho. E aqui eu tô lendo os comentários. Nossa, fazendo bolinho, cueca virada. Ô, gente. Faz isso com a minha pessoa, não. Ontem eu comprei cueca virada, não deu nem pro cheiro. Tem uma pessoa que mora aqui na vila, o nome dela é Gaúcha. O nome dela, não. O nome dos bolos dela. É o bolo da Gaúcha. Gente, mas ela faz uma cueca virada sensacional. Ó, gente. Aqui dentro eu vou pôr musgo. Mas vocês podem pôr retalhinho de tecido. Restos de cabelo. Restos de cabelo. Nada, gente. Pode pôr papel. Eu vou pôr musgo porque ele tá aqui nessa latinha. Tá sobrando. Ó. Ó lá. Mostra aí, Gabi. Tá mostrando. Tá mostrando, né, Gabi? A Lúcia perguntou se as pétalas têm algum enchimento. Não, não tem enchimento. Lúcia, você vai ter que ler, você vai ter que assistir a live, Lúcia. Do começo ao fim. É uma live bem didática, bem direta ao ponto. Uma live séria, Lúcia. Uma live onde nós não damos muitas risadas. É uma live explicativa. Sem piadas e rodeios. Sem piadas e rodeios. Vai direto ao ponto. Ó, meninas. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pôr as minhas flores, tá bom? Ó. As minhas flores aqui no meu saquinho. Bora lá. Antes, eu vou pegar o meu feltro verde e vou fazer umas folhas. Geralmente, a gente tem um molde para fazer as folhas, mas eu faço no zóio. Mas eu vou deixar lá o molde para vocês, tá bom? Eu venho, ó, que eu não sou boba, e eu já corto três de uma vez. Ó, em formato de gotas. Você levanta muito alto. Eu levanto muito alto, Gabi? Uhum. Tá bom? Então é aqui que levanta, Gabi. Me ajuda, produção. Ô, produção. Blogueirinha, mãozinha, mãozinha. A mãozinha, mãe. A mãozinha? A mãozinha. Tá distraída. Tá distraída. Certinho, mãe. Alguém está caçando boboletas. Eu estou caçando umas boboletas. Eu não gosto de fazer live de dia, gente. Tem muitos barulhos. Tem muitos barulhos, vocês não devem estar escutando, mas eu escuto. E aí eu não consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Ou eu escuto barulho, ou eu falo. Muita hora nessa calma. Ai, tá ficando uma gracinha isso. Olha, Silvana está perguntando qual a marca desse cone de linha de pês-ponto que você usa. Rapaz, a marca eu não sei, não. Eu só sei que ela é de 36. E que você encontra no site www.magalimjeremias.com.br Aqui, o rolo é menor. Deixa eu segurar, gente, porque... Nossa, mas a quantidade é igual. Porque não. Ele é de 36 também. Daqui. Só que ele é menor, ó. Tá? Mais pra cima. Esse é o que eu tenho no site. Eu queria deixar esse bem aqui, assim, ó. Porque vai no colinho da... Vai ficar bonitinho, né, ó. Assim, ó. Aparecendo essa aqui em cima, né, gente? Ai, é. Você cola. Quando... Ai, eu vou buscar um negócio agora. Vai lá buscar correndo um palitinho de churrasco pra mãe. Tem arame aqui, ó. Não quero arame. Quero palito de churrasco. Vai, Gabi. Corre, Gabi. Corre, Gabi. Ó, gente, colei aqui, colei aqui. Colei as pétalas aqui pra ela não ficar abrindo. Ó, coladinho. Agora eu vou colar umas folhas aqui, ó. Ó, tá? Ai, eu esqueci que não tá focado. Ó, vou colar aqui. Melhor eu esperar a Gabi chegar, né? Pra vocês conseguirem ver. Eu vou ir colando aqui, até a Gabi chegar. Eu vou encher de folhinha aqui embaixo, ó. Tô colando, ó. Não, não achei. Não, não quero isso, não. Pois é, eu colo. Não, não quero. Bom, eu vou colar aqui e depois eu vou pôr um palitinho de churrasco aqui atrás. Mas eu vou colar assim pra ficar assim. Porque isso aqui vai ficar no peitinho do vestido dela, assim, ó. Bem na frente, tá bom? Então eu vou colar aqui embaixo. Você pode mostrar onde colou? Aqui, ó. Ah, tá. Vai ficar assim, ó. Olha lá, que bonitinho, gente, olha. Uma gracinha. Ainda bem que trocou a cor. Ainda bem, ia ficar brigando aqui com a folha, né? Sim. Pronto. Agora eu vou arrumar aqui os passarinhos. Para a gente poder finalizar. Deixa eu pegar uma maquiagem que tem aqui. Pera pra ter, né? Quer que eu pegue? Eu pego tudo, né? Eu sou cameraman. Você pega tudo. A gente sai da live, a gente volta pra live. É só aqui, gente. Tem alguma live que o pessoal sai igual eu saio? Não tem. Por isso que essa live é legal. Bom, eu vou fazer o olhinho do passarinho só e no último. Só cheguei. Porque... Não, isso eu não quero, não. Porque eu não sou boa nisso, viu, gente? Ah, aqui, ó. As meninas vivem assistindo as minhas lives e eu sempre borro os olhos. Então eu vou... Como eu não tenho amarelo, tá, gente? Eu vou usar isso aqui pra fazer o bico. Mas depois eu vou tirar. É só pra poder finalizar. É um bico escalafobético. Mas depois eu vou trocar. Depois eu vou achar a minha cor laranja. E vou trocar. Ó, porque tem que colar o biquinho aqui, ó. Faz blogueirinha, mãe. Ó, aonde vai o biquinho. Certinho. Olha, a Deise comentou. Sua live é exclusiva em tudo, Maga. Ah, é assim que eu gosto, gente. Eu não gosto de ser igual. Ó, a Ellen Joyce perguntou qual é o tecido do passarinho. O tecido é tricoline caldeiro tecidos da coleção Magali Jeremias. É um neutrinho, ó. Você pode usar um bege, pode usar um branco, tá bom? Eu não gosto de passarinho florido, sabe? Com estampa. É bom, assim, neutrinho, porque você pode colocar uns corações, né? Exatamente. Destacar em outras áreas. Deixa eu dar uma coladinha aqui, ó, no buraquinho, porque eu não vou fazer ponto invisível uma hora dessa, né, gente? Uma hora dessa, quase já acabou na live e eu aqui fazendo, ó, ponto invisível. Em pleno século XXI, fazendo ponto invisível. Você é louca que eu vou ficar aqui de tarde fazendo ponto invisível. Vou colocar uma cola aqui, ó. E já falou. Olha lá, o buraco tão pequenininho, ó, nem aparece. Ó. Olha, Tia Clary. Passei a noite costurando. Oi? Passei a noite costurando. Meu Deus. Ó, gente, agora nós vamos por os passarinhos, ó. Vamos pra cá e indo para lá. Tia Clary tá assistindo a live, viu, mãe? Oi, Tia Clary. Já chegou mandando coraçãozinho. Ah, a Tia Clary é maravilhosa, gente. Ficou muito interessante, olha esse com o biquinho amarelo. Tinha pra combinar, né, Gabi? Uhum. Foi tudo meticulosamente escolhido, a dedo. Foi tudo escolhido a dedo esse aqui, gente. Agora eu vou pôr os olhinhos, tá? Eu vou virar aqui para a minha pessoa. E se borrar, não tem problema. A gente finge que é a moda tie-dye. Exatamente. Agora faltando por borradinho, né, Gabi? Aham. Olha como ela tá pintando. É com alfinete. Com a ponta do alfinete. E eu furo, você tá vendo, né? Pronto, olha lá. Pronto, meninas. O nosso arranjo para pôr na mão da nossa boneca da primavera tá pronto. Assim? Hum, aqui. Assim? Isso. Hum, que joada você, Gabi. Tudo para as queridonas. O melhor ângulo. Melhor ângulo para as queridonas. Isso mesmo. Vocês gostaram, meninas? Eu adorei. Agora... E também, isso aqui eu vou pôr no colo da minha boneca. Vocês podem fazer isso aqui um pouco maior, colocar pedra aqui no saquinho e fazer um peso de porta, tá? Um pouquinho maior. Eu vou deixar o molde das pétalas maior para vocês, tá? E aí vocês podem fazer um peso de porta, podem fazer... usar a flor para fazer guirlanda e assim por diante. Tem várias opções aí para esses passarinhos e para essas flores. Mas hoje nós vamos usar no colo da nossa bonequinha, tá bom? Eu espero vocês hoje à noite... Oito horas. Às oito horas. E a Magali, na primavera, está com o propósito de chegar no horário. Às oito horas. É pontual. Pontual. Só hoje, tá? Terça-feira eu vou continuar chegando oito e vinte, oito e trinta e cinco. Tá bom? Beijo, meninas. Até a noite. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau, tchau. Uhul! Tchau, tchau.